Black Friday Distribuidora Primavera. Na compra de 50 reais em produtos Harald, ganhe um beijinho Melkin de 1 kg. Isso mesmo, compra 50 reais em produtos Harald e ganhe um beijinho Melkin de 1 kg. Comprou, ganhou. Promoção válida até 30 de novembro. Vem para a Distribuidora Primavera você também. Distribuidora Primavera. Artigos para festas. Avenida 15 de novembro, 87. WhatsApp fixo, 3524-2370. Você sabia que aqui em Cornélio Procópio, pertinho de você, agora tem nutrição, biomedicina e farmácia e o melhor na modalidade híbrida, com laboratório para melhor te atender? Agora não tem desculpa para você realizar o seu sonho. Venha para a Unicesumar Cornélio Procópio e faça o seu curso no seu tempo e o melhor com a mensalidade que cabe no seu bolso. Primeira mensalidade, apenas 149 reais. Vem conversar com a gente aqui no ATS, 43-984-18-5468. EAD Unicesumar, em um clique, você mais perto do seu novo futuro. NFCFM. No mês da Black Friday, a Sela lhe derruba os preços altos. Descontos que chegam até 70%. Tênis botinho, Star Chic, sapatilha florata, moleque e sandália Adam, 49,90. Sapato bicarelo, sapatínis confortway, tênis roche e vorax, 69,90. Tênis via Marte, vibe e olímpicos, 149,90. Você da região, pagamos a sua passagem ou despesa com combustível. Será lê aqui o menor preço sempre. Aqui na Ouricar, você realiza seu sonho com o Consórcio Nacional Chevrolet. Planos em até 84 meses, sem taxa de adesão. Parcelas de 495 reais e você ainda concorre a 25 mil reais toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero e até tabela VIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer 2022. A pronta entrega com desconto especial. Confira Ouricar, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. Na Avenidas Arqueo Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616. Perceba o risco, proteja. RCFM. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, câimbras e outras dores, tome Ser Forte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá e eu queria falar um pouco do Ser Forte. Faz dois meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço e eu consegui parar de comer unha. Minhas unhas estão grandes, o meu cabelo parou de cair. Foi um milagre na minha vida. Ser Forte. Entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifrute. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Você está ouvindo... RCFM Conectividade é ter fibra BrasilNet na sua casa. Conectividade é mais do que promover tecnologia. É encurtar distâncias. É jogar no nível hard. Conectividade é viver na velocidade de um mundo novo e dinâmico. A conectividade está no nosso DNA. Afinal, a BrasilNet está há 12 anos conectando pessoas. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Na JH você pode. Na JH pode. Pode comprar todo o material que você precisa pra obra. Do básico ao acabamento. Pode escolher. Porque aqui tem qualidade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar pra não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JH você pode. JH Supermercado da construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre o teu WhatsApp 35242288. 98,1 Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 35241125. Farmácia São João. Há 32 anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro 67. Sabe qual é a melhor alternativa para fazer o seu dinheiro render um mundo melhor e ainda muitos prêmios para você? O Cicred. Show de prêmios Cicred. Ser Cicred rende um mundo melhor e um show de prêmios para você. Adquira produtos e serviços da sua instituição financeira preferida. O Cicred. E concorra a mais de um milhão em prêmios. Show de prêmios Cicred. A sua instituição financeira completa. Confira o regulamento em www.cicred.com.br Barra promoções. RC 6 e 33. 98,1 RCFM RC Repórter. Na RCFM. Oferecimento. Center Supermercados. Barato todo dia. JH. O supermercado da construção. Cicred em investimentos. Onde o seu dinheiro rende mais. Ser Alê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Farmácia São João. Vivendo por você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Brasil Net. Conectando você e as pessoas. Está chegando a informação. No ar. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar. RC Repórter. A verdade. A verdade com você. Não ow. step WordPress. E aí. Temps. Absurd. Tente. Temps. No ar. Vamos pendant. Temps. Temps. Jornal da Manhã Bom dia, Cornélio Procopio, bom dia você ouvinte, bom dia você internauta, terça-feira, hoje dia 30 de novembro de 2021, último dia do mês de novembro e nós estamos chegando com a notícia e informação com os principais assuntos que movimentam a cidade, a região, o estado, o Brasil e o mundo. E a partir de agora, seja bem-vindo para participar conosco, seja bem-vinda também para participar com a gente, comentando aqui na nossa live, compartilhando, curtindo a nossa live, levando a nossa informação para mais pessoas do seu grupo de amigos aí nas redes sociais. Compartilha aí, dá essa força para a gente e ajude-nos a levar a notícia mais longe. Estamos chegando, é claro, você sabe, sempre no oferecimento do Center Supermercado, JH Supermercado da Construção, Seralê Calçados, o menor preço sempre, o Fecha Mês, Seralê, Pax Domini da São Luís, tranquilidade para você e sua família, farmácia São João há 32 anos vivendo por você, se crede investimentos, poupança premiada e no se crede está chegando a hora, Brasil Net conectando você às pessoas e SOS Alarmes, segurança patrimonial para dar a você tecnologia da forma que você merece e precisa. Seis horas trinta e sete minutos, no ar pela RC FM, RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Agora no RC Repórter, os destaques de hoje. Muito bem, seis horas trinta e sete minutos, destacando para você os principais assuntos do RC Repórter desta terça-feira. Dado inédito, aponta risco de internação duzentas e cinquenta e sete vezes maior do que reação a qualquer vacina aplicada até hoje no Brasil. Novo partido de Bolsonaro, o PL, tem passado governista e já fez vice de Lula. Orçamento secreto. Congresso aprova novas regras. Oposição ainda vê falta de transparência. Primeira imagem da variante Ômicron revela mais que o dobro de mutações do que a Delta. Ômicron, no Paraná, o estado monitora seis passageiros que estavam em voo com o homem que veio da África e está com Covid-19. Réveillon 2022. Cidades brasileiras anunciam que cancelaram festas, eventos ou shows de Réveillon em 2022 por conta da pandemia do coronavírus. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso, diz que teste de segurança nas urnas não mostrou risco às eleições. Governo do estado do Paraná propõe três por cento de reposição salarial para os servidores do Paraná. Só lembrando que a inflação medida pelo IPCA em 2021 é de 9,8%. Mas para quem ficou seis anos sem reajuste nenhum, 3% vem em boa hora. Seis horas, trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Essas e mais as notícias locais e regionais em destaques aqui no seu RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. Apesar do deslocamento da frente fria para a região sudeste, alguns eventos de chuvas isoladas ainda poderão ocorrer nas regiões mais próximas da divisa com São Paulo durante esse início de manhã de terça-feira. No entanto, a partir do amanhecer, a tendência é para tempo estável sobre todo o Paraná. As temperaturas se elevam ainda pela manhã devido ao predomínio de sol e esquenta bem no estado até a tarde, com valores que se aproximam dos 30 graus centígrados em quase todas as regiões. Os índices de umidade relativa do ar também deixarão ou deverão ficar um pouco mais baixos em alguns setores no período da tarde. Agora, ontem fechou o tempo à noite, né, rapaz? Eu falei, vem chuva por aí, né? Deu até aquele cheirinho de terra, molhada, de chuva, mas nada de chuva. E a previsão ontem era de 10 milímetros com 80% de probabilidade. Hoje, apesar do tempo estar fechado, nublado, com neblina, serração em Cornélio Procópio, agora já começa a abrir, né? Olha lá o sol aparecendo. Essa não é a imagem real não, né, Camila? Bota a imagem real do prédio aí, Camila, que tá tudo cinza. Eu vim com essa camisa hoje pra combinar com o céu, né? Olha lá, completamente fechado o céu em Cornélio Procópio. Essa imagem é ao vivo, né? O internauta está vendo e você, ouvinte, acompanha aqui. O céu completamente nublado, né? O tempo tá fechado mesmo. Só que a previsão para esta terça-feira, dia 30, é sol com algumas nuvens e não chove. Se isso aí, algumas nuvens, você imagine muitas nuvens, hein? A mínima pra hoje é de 21, a máxima de 31, agora marcando 22 graus centígrados aqui em nossos estúdios. E aí, não há previsão de chuvas nem pra hoje, nem pra quarta, nem pra quinta, nem pra sexta, nem pra sábado. Deixa eu dar uma olhada aqui no domingo. Também não no domingo não chove em Cornélio Procópio. Já na segunda-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Mas olha, tá mostrando um milímetro somente, com 80% de probabilidade na próxima segunda-feira. Então, portanto, não deve chover também até segunda-feira, de acordo com o CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo. CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo. Muito bem, agora seis horas quarenta e três minutos. Já cumprimentando aqui os nossos ouvintes, o Edson Navarro, Silvana Rodrigues, Gilberto Vargas, Viviane, bom dia, Vardilene, bom dia. Aparecido Francisco Morato, bom dia, Morato. Leonardo Alves, Ângela Maria, Solange Duzzi, bom dia. Deus abençoe o nosso dia, sempre paz e saúde pra todos os filhos de Deus, amém. Ângela Vieira, bom dia. Rodrigo Aparecido, bom dia. A Rosângela Venerando da Silva. O Walter Paraguai tá de volta, né, Walter? Bom dia. Sérgio Baraldi, bom dia. Que todos tenham um dia abençoado. Valeu, Sérginho. O homem do ser forte, daqui a pouco por aí também. Maria Cristina Torres, bom dia. Bruno Soares Mendes, bom dia, família. E a todos os procopenses. A Selma Gulá tá aqui conosco também, né? Selma, bom dia. A Cássia Regina Bruno tá dizendo aqui. Bom dia, família RC. É mais um ano se findando e aí muitas reclamações, poucos agradecimentos. Eu tenho pouco a reclamar, muito a agradecer, primeiramente a Deus e segundo a equipe do Departamento de Saúde da Prefeitura. Angélica, Ana Paula, Marcinha, Cristian e muitos outros. Pessoal do CRAS, Postos de Saúde, Santa Casa, Uru e Crim. Nem sei o que dizer. Que Deus retribui a todos neste novo ano que fizeram por mim, neste ano que vai se findar. Parabéns é o recado da Cássia Regina Bruno. Deve ter precisado bastante mesmo, né? Graças a Deus que tem o Serviço de Saúde Público no Brasil. E graças a Deus que o Cornelio Procopio está funcionando, principalmente nessa pandemia, né, Cássia? Solange Betolotto, bom dia. Do Cibara Godói Sorace, bom dia. Valdivino Cavalho Júnior. A Cássia tá dizendo parabéns à equipe RC, que está todos os dias de prontidão. Para nos passar informações, parabéns a todos. Não parem, continue. Obrigado, Cássia. Pessoal da Lotérica, Cornélio, Vani Oliveira, Clodoaldo Pivo, em Uraí, bom dia. Ô, Suzy Sirtra, bom dia. Rubens Ortiz, Marcelo Hayashi Uchi, lá da Botomil, bom dia. Marcelo, Serginho Baral, tá dizendo, tô compartilhando, meu amigo. É isso aí, compartilha a nossa live para que mais pessoas possam receber a informação. Priscila Arbonelli, bom dia. Rosiane Almeida, Nayara Reis, o Enzo Miguel também, bom dia. A Karina Camila Bitelli, o Edmar Bôscolo, Benedita Querino, o Almir de Carvalho, Silvino e Sileno. Ô, Silvino, bom dia, meu amigo. Estamos na sintonia. Valeu, Silvino, um abraço a você, viu? Tá com o programa lá ainda na Rainha, ô, Silvino? Moda de viola, mas pura moda de viola, né? Tá afim de curtir, é só acompanhar o Silvino lá na Rádio Rainha, né? Bom dia pra você. Ana Carol Figueiredo, bom dia. O Walter tá dizendo aqui, o Walter Paragaio. Bom dia. Se puder anunciar que foi perdido um bloco com todas as notações, supostamente na rua Petrim Ferreira, no Jardim Porto Belo. Se alguém encontrar, agradeço muito. E se alguém conhecer um rapaz e estava catando latinha, foi o único visto passando na rua. Se chama Zezinho. Porque na rua não passa ninguém. Pode ser lugar sem movimento nenhum. Se alguém conhecer esse rapaz, pra mim, puder perguntar, se ele não achou a cadernetinha aí, né? Ele ficaria muito grato, né, Walter? Ele deve ter todos os trabalhos do Walter, tá notado ali, né? E o Damelo, bom dia. Bom dia, Valdir Silva, na Espírito Santo, aqui em Cornélio Procópio. Reinaldo Gomes, bom dia. Lá em Maringá, né, Reinaldão? Bom dia, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Gentil Aparecido de Carvalho, Paulinho Alvanessa Lotti, a Rosângela Guidorize. Bom dia, Mauri, a todos da RC. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. O Walter tá dizendo, só ontem não consegui ver o programa. Todo dia tô aqui, não perco. Dificilmente, né, Walter? Valeu, viu? Creuza Silva, é Creuza mesmo, viu, gente? Não é Cleuza, não. É Creuza Silva conosco também, não é? Dulce Bergantini, Ana Paula Corrêa Souza. Também conosco aqui, a Marli Carlota. A Dulce tá dizendo, Mauri, bom dia a você, a todos da RC. Sei que Deus abençoe sempre. Obrigado, viu? O Silvino tá dizendo que o programa dele lá na Rainha, de moda de viola, é das oito às doze aos sábados. Só ele e o irmão dele, Silvino e Sileno, né? Moda de viola, raiz, né, Silvino? Forte abraço, viu? Júnior Alalau, bom dia, Mauri, bom dia. Toda a equipe da RC, tudo de bom. Você também, meu amigo. O Arthur Chechim Peixoto, a Mauri Abraços, vai Verdão, vai sempre Verdão. A Dom Elias no Japão, bom dia. Bom dia, Roseli De Chico. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Seis horas, quarenta e nove minutos. Ontem a Prefeitura emitiu um banner da vacinação pra hoje. Põe o banner pra mim, por favor, aquele de trinta e cinco anos, ô Camila. Primeiro, o que foi colocado pra divulgação. Esse aí, ó. Trinta de novembro, hoje, das nove às quatorze horas. Idosos acima de trinta e cinco anos completos, que tomaram a segunda dose até o dia seis de julho. A terceira dose da vacinação. Falei, pô, mas tem alguma coisa errada nesse negócio aí, nessa bagaça aí. Ué, como é que é? Aí a Prefeitura emitiu um novo boletim. Terceira dose para idade acima de trinta e cinco anos completos e não idosos acima de trinta e cinco, né? A Camila já tava se sentindo quase idosa aí, né? Quase idosa aí. Tá longe, né, Camila? Dos trinta e cinco. E aí a Prefeitura emitiu um novo banner com idade de trinta e cinco anos completos, que tomaram a segunda dose até o dia seis do sete. Aí ficou todo mundo confuso, porque tava até ontem cinquenta e cinco anos completos pra quem havia tomado até o dia cinco do sete, certo? E aí aparece hoje pra quem tomou até o dia seis de julho, com trinta e cinco anos completos. E a gente vai buscar a informação. Estou na linha com o nosso amigo Mumu, ué, da Secretaria Municipal de Saúde. Como é que é o nome do Mumu mesmo? O Júlio Salles, Amaury. O que é que é isso? Mumu, bom dia! Bom dia, Amaury. Bom dia, amigos ouvintes. Forte abraço pra você aí. A identidade secreta é Júlio César Salles. Júlio César Salles. É Mumu mesmo. Não tem outro jeito, viu, Mumu? Não tem jeito. Há anos aí te chamando de Mumu. Não tem como mudar nessa altura do campeonato. Esquece agora. Mas, ô Mumu, uma coisa importante. Esse banner publicado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, terceira dose para pessoas acima de trinta e cinco anos completos. Deu uma confusão, porque eu tinha recebido de cinquenta e cinco. O amigo perguntou, é trinta e cinco? Tá alguma coisa errada? Eu falei, não, recebi esse. E aí, daqui a pouco, a Prefeitura emitiu esse de trinta e cinco anos. Afinal de contas, o que acontece nesse meio de campo? É para quem já tomou as duas doses com trinta e cinco anos completos? Ou é só para quem tem comorbidade? Explica para a gente aí, Mumu. Então, vamos lá, Mauri. É, primeiro, a questão do idoso, né? A gente pede desculpa aí, mas o pessoal já estava no embalo das divulgações, né? Certo. E acabou que não se atentou na hora de divulgar ali, né? E eu recebi também várias mensagens de idosos de trinta e sete, de quarenta e cinco. Ficaram bravos aí, mas a gente conseguiu conversar com o pessoal lá que fez esse banner e conseguimos resolver isso aí, né? Foi só um vídeo de irritação. E com relação aos trinta e cinco anos, confesso para você que quando a Angélica e a Iago mandou para a gente, até nós ficamos assim, perguntamos, tem certeza que é trinta e cinco? Não está errado, né? E isso, ele falou assim, não, é isso mesmo, tá? Só que nessa fase dos trinta e cinco anos, é o pessoal que tomou na primeira leva logo depois de sessenta, ou seja, o pessoal da comorbidade. A comorbidade mesmo. Isso. Entendeu? Por isso que é importante observar os dois critérios de vacina. A idade mais a data que tomou. É, mesmo porque o idoso mesmo, né, ele não teria tomado a segunda dose até o dia seis de julho, mas seriam então as pessoas nessa idade, nessa faixa etária de trinta e cinco anos, pessoas com comorbidades mesmo, né, Mumu? Isso, que foi aquela, logo depois que terminamos o grupo prioritário do idoso, o governo liberou de dezoito a cinquenta e nove comorbidades, né, acho que a comunidade vai lembrar disso. Então, agora, eles estão sendo contemplados agora com uma terceira dose. Posteriormente, na sequência do trabalho aí, nós vamos atingir aí cinquenta, trinta e cinco, tudo aí na faixa apenas por idade também. Bom, então tá tranquilo, tá certo, são pessoas com comorbidades. Agora, fora as comorbidades, as pessoas acima de trinta e cinco também completos podem se vacinar, porque até ontem era cinquenta e cinco, o Mumu. Então, mas é isso que eu tô falando. Esses trinta e cinco anos completos é do primeiro grupo de comorbidade. Quem tomou, é só olhar a carteirinha, Amaury. Quem tem trinta e cinco anos completos hoje que não tomou por comorbidade, não vai dar cinco meses de intervalo ainda, da segunda dose pra terceira. Certo. Porque a gente fala pra pessoa assim, olha, olha, quando você tomou a sua segunda dose, conta cinco meses pra frente. Aí você vai tomar a terceira dose. Ok. Então, aquele banho dos cinquenta e cinco anos, é claro que como foi divulgado e aplicado a segunda dose, quem tinha comorbidades abaixo de sessenta anos, acaba pegando todo mundo que completou cinco meses da vacinação, né, Mumu? Exatamente. Então, eu tenho trinta e oito, Amaury, mas já faz cinco meses? Faz. Então, cê tem direito a tomar. É essa questão. Então, fica mais fácil assim, né, Mumu? Isso. Agora, Mumu... A gente tenta deixar mais claro ali, mas sempre gera uma confusão, assim. Tá certo. Agora, a Prefeitura também vacina crianças de doze anos de idade, a primeira dose. Como é que tem sido a vacinação desses adolescentes de doze a dezessete anos? Os pais levaram as suas crianças, os adolescentes, pra vacinar, Mumu? Olha, a gente teve uma boa procura, sim, Amaury. Não vou falar pra gente infelizmente, sim. Não tivemos uma procura maciça, não. Mas, assim, pelo número que nós temos lá em mãos, mais da metade dos adolescentes dessa faixa de doze, treze anos foram vacinados. Mas, acima, a procura foi muito grande. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, a procura foi muito grande. Né? Treze, doze, ainda acho que se algum receio, alguma coisa diminuiu um pouquinho, mas, assim, mais da metade, pelo número que nós temos, foram vacinados, graças a Deus. Tá certo. Mumu, a gente tem visto aí, já sete capitais cancelaram eventos do ano novo, as festas e os shows. Devido à preocupação, é claro, com a Covid-19. Principalmente porque agora a gente tem uma nova variante. O Paraná tem seis pessoas sendo monitoradas. Pessoas que tiveram convivência com uma pessoa que está com Covid e passou pela África do Sul. E aí volta toda a preocupação da gente como população. Vocês da saúde estão preocupados? Estão atentos a essa questão aí? Como é que vocês estão trabalhando e como é que é a conversa de vocês a respeito desta nova variante, Mumu? É, Maurício, realmente, assim, é algo que está deixando a gente um pouco apreensivo. Nenhuma decisão ainda foi tomada aqui no município, né, com relação a cancelamento de algum evento nesse final de ano, né? A questão do carnaval me parece que também está encaminhando aí, mas eu não vou falar nada enquanto o prefeito e a vice-prefeita não falar oficialmente. Mas a gente conversa, a gente monitora as situações. Não será tomada nenhuma atitude desnecessária, né? Assim, até a gente já escuta o pessoal falando, vai fechar o comércio de novo, vai isso, vai aquilo. A gente não é a conversa que tem entre nós, tá? Então, sim, para que as pessoas tenham tranquilidade. Agora, Maurício, o que a gente conversa é que as pessoas estão tão preocupadas lá com o carnaval e o hoje, que é onde a variante está andando, ninguém está preocupado. Verdade. Então, assim, vamos andar para a rua, vamos ficar sem máscara, vamos esquecer os cuidados, vamos fazer isso e vamos cancelar o carnaval, entendeu? E hoje vamos, vamos para a festa em Londrina no show do, como é que chama o cara que fez show ontem lá, esses dias aí? Teve o show do cantor sertanejo esses dias, então vamos todo mundo de Cornélio para lá, vamos fazer festa. Então, assim, a gente tem que preocupar como hoje. cuidar hoje para a variante não poder andar. Para depois, no carnaval, vai ser só o estupim, né? Então, assim, a nossa preocupação maior hoje é o final de ano, que as pessoas não estão mais preocupadas. É, é só passar nos finais de semana pelo centro da cidade que a gente vê isso, principalmente o jovem, está tudo sem máscara, né, Mamo? É, exatamente, é a única exigência que tem hoje, né, tudo já foi flexibilizado, lotações dos bares está liberado, mas pede, na hora que estiver circulando, use máscara, né, está ali na rua, vai andar perto da pessoa, use máscara. É coisa simples de fazer e que as pessoas não estão fazendo, e isso é preocupante. É verdade. Porque a gente percebe, assim, um certo, uma certa acomodação com os números, né? Os números acabaram acomodando. Os números de hoje são reais. Sim. Ninguém está escondendo, está escondendo, mas a gente nunca fez isso como já... Pois é, nós estamos com nove casos ativos, boletim divulgado ontem, 16 casos em investigação, 86 em monitoramento. É um número que está, tem uma estabilidade aí, né, só de um pouquinho para 13, 14, 15, mas nós já tivemos três casos só ativos em Cornelio Procópio. E para que isso realmente zere, para que isso chegue lá, lá embaixo e fique lá, as pessoas têm que continuar usando máscara, né, Mamo? É isso, esse é o nosso pedido, Maurício, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto Vigilância, a Angécia bate muito forte nisso quando ela conversa com a gente, né, para que a gente use máscara. Vamos, não vamos, não vamos esquecer, é simples, né? Tem máscara para todos os tipos hoje, hein, né? Então, assim, vamos usar máscara na hora que está saindo, depois vai circular no bar, coloque a máscara. Está sentado na mesa com o grupo de amigos, está tranquilo, você está conversando, está tomando, está tomando ali, ninguém está impedindo ninguém de nada. Mas se a gente pudesse, por exemplo, ao ir na igreja, ao ir ao baile, aí, qualquer lugar, qualquer lugar que a gente for, vamos manter o uso da máscara, vamos manter o cuidado, vamos manter todo mundo junto agora, para a gente se proteger dessa nova onda que está chegando, né? Você pega, você pega os cientistas falando assim que o Brasil, ele vai conseguir postergar, mas não vai conseguir impedir de chegar. Então, se a gente não cuidar, a gente não sabe o que vai ser. Nós estamos chegando aí, quase que naquela mesma situação de quando começou o Covid, a gente não sabia o que ia ser. Ouvia as notícias lá de fora e ficava apavorado aqui dentro. É verdade. Daqui a pouco nós vamos estar desse jeito, hein? É isso aí. Agora tem várias perguntas aqui, né? Segunda dose, eu tomei a segunda dose com morbidade no dia 5 de agosto. Eu tenho 59 anos. 5 de agosto, 5 de setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 de janeiro é que você vai poder, o Ibrantina, tomar a terceira dose, né, Muniz? Isso, exato. É essa a conta, Taíco? Ô, desculpa, a Mauri... Tá aí que tá falando da gente aqui, né? 5 meses, não adianta. Ah, Mauri, eu tomei a segunda dose tal dia. Conta a partir do tal dia, há 5 meses. Aí você vai poder tomar a terceira dose. Você vai tirar... Vai tirar... Que foi o dia que a gente chamou. Hum... Então ela precisa acompanhar a carteirinha dela. Se ela não acompanhar a carteirinha, ela vai se confundir muitas vezes. É, mas se... Por isso que os dois critérios são colocados ali. Se ela chegar lá pra vacinar com a carteirinha, que deve ter a carteirinha em mãos, o pessoal lá vai orientar, né? Fala, ó, você ainda não deu 5 meses. É, a gente orienta, mas aí chegou lá e ficou bravo daí, né? Aí fica bravo. Ficou bravo da gente, porque divulgou que é 35 anos, né, por exemplo, né? Não, não é complicado, viu? A Edna de Fátima tá dizendo aqui, por que estão chamando para a terceira dose? Mas eu tomei a segunda dose dia 19 do 8. Espera 5 meses, Edna. Todo mundo aí, viu? É que nem o cachorrão. Mauri, quando eu vou tomar a terceira dose? Também é agosto. Conta 5 meses, cachorrão. Vou ficar batendo bastante nisso, falando bastante isso, para que as pessoas possam realmente entender quando o boletim sair. Não é porque sai o boletim e fala, ué, mas por que 35 anos? Ah, eram pessoas com comorbidades, mas que tem que ter 5 meses também da segunda dose para a terceira, né, Mumu? Exato, por isso que a gente tenta colocar ali critérios, né? Ou seja, tem que encaixar os dois. Então não basta ter um ou outro, ó, tomei a vacina, mas não tem a idade. Não, você tem que ter a idade para poder tomar, tem que ter a distância. O governo tinha colocado 6 meses, né? Aí, mediante essa questão dessa nova variante, né, aí foi tomada a prerrogativa pelo Ministério da Saúde de baixar para 5 meses. Se houver alguma outra alteração, nós vamos estar divulgando também para poder acelerar. Mas na nossa, na nossa prerrogativa aqui, a gente vai conseguir atingir aí, com a terceira dose aí, mais da metade da população, até ali os dia 20, até o dia 20 de dezembro, a gente já vai atingir aí a faixa ali dos, como é que a gente está conversando, dos 35, entre 30 e 35 anos aí já, do pessoal que tomou sem comorbidade. É, muita gente ficou confuso. Mas é tudo respeitando a distância de 5 meses. Não adianta a gente querer acelerar porque a gente quer. A gente não pode fazer isso. Tá certo. A Fabiana está dizendo que o áudio está ficando baixo toda hora. Deve ser o teu aparelho aí, viu, Fabiana? Aqui eu estou acompanhando, está tudo certinho. A Elisabeth França está dizendo, eu sou cuidadora de idoso da área de saúde. O que devo levar para tomar? A carteirinha, né, Munir? Exatamente. Leva a carteirinha lá, leva os documentos pessoais, a carteirinha e já vai estar fazendo a vacina. Porque o, 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 nós já estamos chamando também quem tomou vacina até o dia 6 ou 7 também, profissional de saúde. Aí, profissional de saúde independente da idade. Certo. Né? Mas tem que respeitar o espaço de 5 meses também. Exatamente. Por isso que tem lá, do dia 6, quem tomou vacina até o 6 ou 7, da mesma forma. Tá certo. A Rosana Gualiu me está perguntando aqui, quem tomou a Janssen vai ser a mesma contagem? São 5 meses? Então, a Janssen, a Janssen é o seguinte, né? A gente estava conversando ontem com o Iago também, vai tomar a segunda dose, não vai ser dose única, vai tomar a segunda dose agora em dezembro e depois de 5 meses também a terceira dose. Tá, mas a segunda dose vai ser da Janssen mesmo, porque eu estou vendo aqui que São Paulo, a cidade de São Paulo, vai vacinar com a Pfizer. Quem tomou a Janssen ou... Isso, há esse estudo também. Tá, vai ser preferencialmente a Janssen, mas pode tomar com a Pfizer. Pode tomar com a Pfizer também, não é? Isso. E depois vai ter que ter uma terceira dose também, vai ter que esperar 5 meses depois também. Vai tomar o reforço 5 meses posteriormente também, como os outros. Tá certo. Eu sou crônica renal, faço tratamento a laser, tomei no dia 20 do 8, toma a terceira dia 20 do 12. É isso, Cassi. Tem que esperar mesmo sendo... Tendo comorbidade, tem que esperar e respeitar o prazo de 5 meses. A única comorbidade, Amaury, que foi liberada assim 28 dias, a gente já fez, foi a questão dos imunossuprimidos, né? O pessoal aí com HIV, com câncer e doenças reumatológicas. Foi o único que foi liberado aí a dose de reforço por causa da questão da imunidade deles, tá? E isso não é uma determinação nossa. Não é a gente que escolhe quem toma, tá? Importante a população entender isso. Vem lá de cima pra nós. A gente só cumpre aqui o que é determinado. Tá certo. Só pra esclarecer, a Cássia Regina Brunfo, eu sou crônica renal, faço tratamento, tomei dia 20 do 8. Toma a terceira dia 20 do 12? Não, ó. Agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro. Tomar a Cássia no dia 20 de janeiro. Tá? Conta no dedinho, fica mais fácil. É fácil que nem eu aqui, ó. É porque é fácil a gente confundir, não é? Não, com certeza. Tranquilo. Hoje tem vacinação e tem segunda dose também da Pfizer e da AstraZeneca, né, Mumu? Tem também. Nós fomos lá com a segunda dose aí pra quem tomou vacina até o dia 6 do 10. Uhum. Tá? Tanto a Pfizer quanto a AstraZeneca. A gente tá atendendo também com a segunda dose esse pessoal também que tá nos procurando aí. Legal. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho ARC aqui, sempre à disposição, parceiro da saúde, pra que a gente possa levar todo mundo a ter conhecimento das informações e pra que nós possamos ficar livres logo desse vírus aí, viu, Mumu? Muito obrigado, viu? Com certeza, Mauri. Esse aí é o nosso maior sonho, né? Agradeço a abertura que vocês dão aí em nome da nossa secretária de saúde e vice-prefeita Angélica. Um abraço mesmo. Deus abençoe vocês aí. E sempre que precisar a gente ter posição de vocês aí. Muito obrigado. Forte abraço, Mumu. Falou. Júlio César Seles conversou conosco aqui, sete horas, sete minutos. Aí, ó. Chegou o ser forte, tá na hora de você que ainda não experimentou. Gente, não perca tempo. Não tem contraindicação. A maioria eu tomo remédio pra hipertensão, eu tomo remédio pra diabetes. Eu posso tomar? Pode tomar, né, Serginho? Bom dia. Bom dia, Mauri. Bom dia, Camila. Bom dia, Divaldo. Bom dia a todos os ouvintes e internautas da RC. Só faltou um bom dia pra Boni aí que cê tá. A Boni já tô brincando com ela aqui, já. Mas quem toma medicamentos controlados pra hipertensão, pra diabetes, pode tomar sem preocupação e não deve deixar de tomar o seu medicamento, né, Serginho? Isso mesmo. Olha, não deve deixar seu medicamento, né? O ser forte, ele é um suplemento, ele não é um medicamento. Então, Serginho, o médico pediu pra eu continuar tomando esses medicamentos, pra dores, esses anti-inflamatórios por não sei quantos dias. Continue tomando. Nunca pare um tratamento pra tomar o ser forte. O ser forte vai somente ajudar e ajudar muito. É um complemento, não é? É um complemento vitamínico. Isso, ele é um complemento vitamínico cem por cento natural. Então, você, ah, eu tô tomando um, vou citar um diclofenaco. Uhum. O médico pediu pra você tomar o diclofenaco lá por cinco dias? Receitou. Beleza. Receitado. Nunca para, interrompa um tratamento pra tomar o ser forte. Bem que o ser forte vai te ajudar muito mesmo, eliminar essas dores, estica, essas físicas e mentais, né? Você que tem artrite, artrose, reumatismo. Uhum. Tem câimbras de vez em quando. Tá com má circulação. Toma o ser forte. Você que está com a imunidade baixa, ah, sempre eu tô tendo gripe. Você tomando ser forte vai ajudar bastante o seu organismo. Memória fraca, ser forte. Cabelos caindo, ser forte. no organismo que vai ajudar bastante. Não, vai ajudar. O Edvald tá derrubando tudo aqui. Tá querendo tomar o meu, seu forte. Sai pra lá, Edvald. Edvald tá fazendo um terremoto aqui. Ah, louco, rapaz. Mas eu tava vendo aqui atrás do rótulo aí, quem tem aí o frasco do ser forte pode observar, vitamina A, B1, B2, B6, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina de A, azeis e minerais também, né, Sérgio? Isso mesmo. Vai repor a falta da vitamina que a pessoa tem no seu organismo. É por isso que elimina as dores, as câimbras. É bom pra auxiliar quem tem artrite, artrose, não é verdade? É bom pra memória, sabe por quê? Tem zinco, gente. Tô vendo aqui, ó. Zinco, magnésio, que é importante, tem manganês, tem selênio e olha, tudo de forma natural. Tudo. Isso que é o importante, por isso que não tem contraindicação, né, Sérgio? Sem contraindicação, e eu aprendi mais uma dessa aí, com o deputado estadual Romanelli, ele tá tomando o ser forte. O Romanelli tá tomando, é que vem a eleição por aí, o homem vai começar a correr, já corre, né? A hora que vem a eleição vai correr mais ainda. Sabe pra quê que ele toma? É. Arritmia, por causa do magnésio. Ele estava lendo lá, falou assim, Sérgio, o meu doutor passou essa miligrama de magnésio. Olha aí, rapaz. Então, eu vou parar com o meu magnésio e vou tomar o ser forte, que já tem tudo e mais esse magnésio. Ele parou de tomar o magnésio puro dele, e tá tomando o ser forte, falou assim, Sérgio, que diferença que ele está fazendo no organismo. Poxa, que bela. Só não vai crescer cabelo, né, deputado? Aí não tem jeito, né? Tomou tarde. Mas vai parar de cair, hein? Vai parar de cair. Legal. E o telefone do sucesso pra você ter energia, alegria e vitalidade do ser forte, tá aí da tela, nove nove um zero sete dois meia cinco três, nove nove um zero sete dois meia cinco três. Eu briguei com o Serginho ontem, porque todo dia vem aqui e tira cincão do meu. Daqui a pouco tô pagando pra ele pra fazer propaganda aqui, rapaz. Não, Serginho, chega de tirar do do da minha aí, agora vamos tirar do seu. Vai ter o desconto hoje pras dez primeiras de novo, Serginho? Vai, vai ter o desconto, mas vai ser o desconto normal de setenta e nove noventa por cinquenta e nove noventa. Não, não, não aceito, não. Os dez. Não, não, os meus não, agora vai sair do seu hoje. Hoje não, todo dia cê vem e tira cincão do meu. Vai, vai, que eu tô bonzinho. Hoje que eu falei que não ia tirar, ele queria deixar no cinquenta e nove e noventa. Rapaz, cê pegou eu hoje, hein? As dez primeiras somente, Serginho. As dez primeiras. Ligou, vai pagar cinquenta e quatro e noventa. Então liga agora, liga agora. Dançou bonito, hein, Serginho? Cinquenta e quatro e noventa, mas ó. Cê não esperava, né, Serginho? Se não falar que não ouviu na RC, não vai ter o desconto não. Não tem desconto, é isso aí, gente. Cinquenta e quatro e noventa, as dez primeiras ligações. Mas já começa a ligar agora, porque ontem eu fui pra Indústria, conversei lá com o presidente, peguei, meu, não tinha mais nenhum. Graças a Deus, hoje já tá estocado. Meu, como que acabou? Essa semana. Rapidinho. Meu Deus do céu, graças a Deus. É porque já tá completando o ciclo e mais pessoas estão ouvindo falar, porque além da propaganda que a gente faz aqui, tem um boca a boca. A pessoa fala, olha, toma porque é bom, eu tô tomando, pra mim tá sendo bom nisso, tá sendo bom naquilo e as pessoas têm procurado cada vez mais. Ontem, ontem eu estava conversando com a minha secretária, tá um negócio bem legal, as pessoas não estão comprando mais de um, estão comprando de dois. Serginho foi bom pra mim, estou indicando pro meu filho, pro meu pai, pro meu marido, então eles estão comprando de dois. Tá comprando mais um frase pra outra pessoa experimentar. Isso, então bastante gente tá comprando de dois. Então, olha, aproveite, que nem eu estava dizendo que ontem eu fui pra indústria, né? Então, vai acabar o desconto. Ontem eu liguei pra bastante clientes que já tomam, falei, olha, vai acabar o desconto, aproveita. Porque, no máximo, no máximo essa semana, vai para o preço normal sem o desconto. Infelizmente, subiu tudo, tudo. O cara tava mostrando as notas da matéria-prima. Subiu tudo, um absurdo. Como que sobe a gasolina, sobe tudo, né? O que que não tá subindo nesse país, né, Serginho? Então, por isso, aproveite com o desconto especial do RC Repórter, as dez primeiras pessoas, o Tervano já tá tocando. Cinquenta e quatro e noventa. Liga agora no nove, nove um zero sete, dois meia cinco três. Olha, aproveita, ligue agora, adquira o seu ser forte. Você já tomou, Sérgio? Já, vou tomar o meu aqui. Adquira o seu ser forte. Você começando a tomar hoje, lá por quarta, quinta-feira que vem, você vai ver a diferença que vai dar no seu organismo. De você já acordar bem, até sábado, você já tá acordando muito melhor. Disposto e com certeza. Agora essas dores, até quarta-feira, você vai ver a diferença que vai dar no seu organismo. Então, liga. Liga agora, nove nove um zero sete, dois meia cinco três. Valeu, Serginho. Obrigado. Boa semana, obrigado. Viu, Serginho? Olha, sete e quatorze, a Cássia Regina tá, pessoal, respeitosamente, fazendo comentário aqui. Quando vemos aglomerações sem máscara, ligamos cento e noventa, porque mandam ligar. Vigilância da saúde. Pessoal, isso é tudo questão de empatia. São autoridades também e podem auxiliar na ajuda ao pessoal. Vigilância sanitária. Agora, no final de semana, ou até no meio da semana, precisa de um auxílio do cento e noventa, da polícia militar. Você sabe, Cássia, que você tá com a razão. Eu vou até conversar com o Major Busnello, que é o comandante agora do décimo e oitavo batalhão. Porque, principalmente, naquele ponto ali da Praça Brasil até o quarteirão ali da Rua Portugal, que é uma esquina antes, um quarteirão antes da polícia militar, a coisa fica infestada de gente ali. E todo mundo sem máscara. A única restrição que tem hoje no estado do Paraná e no município de Cornelio, pelo decreto do prefeito Amin, que segue o decreto do estado, é o uso de máscara, gente. É o uso de máscara, gente. Por favor. E a gente vai conversar, inclusive, com o Major Busnello também, pra saber qual é a ação da polícia nesse caso aí. Tá bom? É sete e quinze. Bom dia, Mauri e amigos de Cornelio Procop e região. Sorria, Cornelio. O cara escreveu de ponta cabeça. É tão doido da cabeça, né, rapaz? Escreveu o recado ali, Camila? De ponta cabeça. Eu tive que virar o monitor aqui pra poder ler a mensagem dele aqui. Um abraço, viu, senhor Rico Cornelio? Cleonice Carvalho, bom dia. Bom dia, Elisabete Franca. Tenho cinquenta e seis anos. Quando tomo? Quando fizer cinco meses que você tomou a segunda, tá, Elisabete? E Brantina, bom dia, Mauri. Eu tomei a segunda dose de comodidade no dia cinco de agosto. Cinco de setembro, cinco de outubro, cinco de novembro, cinco de dezembro, cinco de janeiro. E Brantina, tá bom? Valder Castilho, bom dia, meu irmão. Bom dia, Fernanda da Siqueira. Mauri, uma pergunta. Tô na casa dos quarentas sem comorbidade. Uma pergunta. A Mauri, tô na casa dos quarenta sem comorbidade? Não entendi a pergunta, Fernanda. Não entendi. Ah, tudo bem, tenho quarenta anos sem comorbidade, vou poder tomar? Se deu cinco meses, vai. É isso, acima de trinta e cinco anos. Quem tomou há cinco meses pode tomar a terceira dose, tá, gente? Pra ficar mais fácil o entendimento. A Edna ainda perguntando, por que estão chamando pra terceira dose? Mas eu tomei a segunda, dezenove do oito. Dezenove de janeiro. Tá bom, Edna? É isso aí. Cristina, a Cleonista, dizendo que o show que teve em Londrina domingo foi o Gustavo Lima. Eu não entendo esse prefeito aí da cidade de Londrina. O Belenate. O Belenate. Não entendo realmente. Cancelou o carnaval, cancelando o show de Réveillon e aquela história toda e autoriza um show do Gustavo Lima. pegou fogo. Pegou fogo. Lotou. O Gustavo Lima é querido, né? Tem uma legião de fãs aí. Tem umas coisas que eu não consigo entender, né? A Rosa tá dizendo, o Rodrigo tá dizendo, é, Mumu, verdade. O vírus tá ativo e essa variante está aí. Terezinha da Costa, bom dia. Claudinei Afonso, Fabiana Souza, o áudio, né? Falou do áudio. Mas eu pedi pra verificar aqui, Fabiana, realmente deve ser o seu aparelho aí, viu? Porque o áudio aqui tá normal. Mano, abaixo, não sobe. Fica normal. Deve ser a tua internet que pode estar variando, tá bom? E quem tomou, Janice, vai ser a mesma. Já respondendo essas perguntas todas aqui, deixa eu ir lá pra baixo nos comentários. Vários, bom dia, Eduardo Henrique, na Feira da Lua, o uso de máscara também é bem pequeno. Eu entendo o seguinte, se a pessoa vai comer, sentou na mesa pra comer, tira a máscara. Sentou na mesa, não vai comer, fica de máscara. Vai andar pela Feira da Lua, ande de máscara. Só tira a máscara pra comer, gente. Pra comer, não é? Que lindo fundo, o céu tá fechado. Agora fechou mais ainda, hein? Tá escuro o céu lá. Tira o Amauri do ar aí, falou o Edivaldo. Rapaz, tá escuro, mas tá bonito, né? Tá bonito realmente o céu de Cornelio Procó. Mas tá fechadão o negócio aí, hein? Bom dia, Marcinha Quera. Ela que tá falando, né? Bom dia, Celso Pires. Bom dia também, a Cássia Regina. Já lemos o recado dela aqui. O Eli Santos também dizendo aqui. Meu Deus, ninguém tá vendo. Eu aqui implorando, por favor, eu amo a Deus. Quem me socorra? Ele tá pedindo aqui comida. Eu vou fazer contato com você, inbox aqui, viu, Eli Santos? Mas não adianta. O homem mora em Aracaju, gente. Então, Eli, não adianta você colocar esse tipo de comunicado aqui, meu amigo. Você tem que procurar a prefeitura aí da tua cidade. Ação social aí, o CRAS, CRES, não é? Não adianta você colocar aqui de Aracaju. Quantos quilômetros nós estamos de Aracaju aí, Divaldo? Vê aí a distância de Cornelio Procópio e Aracaju. Deve estar uns dois mil quilômetros. Não é? Mais ou menos. Então, não adianta, Eli, você ficar nas lives colocando esse tipo de coisa. Porque já tá difícil de ajudar quem tá perto. Você imagina quem tá longe. Não é? Sete horas, vinte minutos. Viu a distância aí, Divaldo? Ei, Divaldo. Tem um botãozinho aí no tal do Google. Você fala assim, ó. Distância de Cornelio Procópio e Aracaju. É só você falar isso que vai mostrar aqui, ó. Dois mil quatrocentos e vinte e nove quilômetros. Trinta e três horas de viagem. Então, né, Eli, fica difícil. Sete horas, vinte minutos. Todos vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com a sequência do seu RC Repórter. Tem notícia, tem informação. Olha, teve disparo de arma de fogo. Temos vários assuntos aqui. Tiro na Praça Brasil, no domingo, né? Teve um cidadão motociclista alcoolizado que empreendeu fuga da polícia, colocando não só a vida dele em risco, mas a vida de outras pessoas também. Daí a polícia conseguiu prender. Daqui a pouco, o soldado Ferres vai conversar conosco também, vai falar como foi a ação da polícia. E o Papai Noel está pronto para receber as chaves da cidade. A Associação Comercial com a Prefeitura de Cornélio Procopio está trazendo o Papai Noel no dia seis de dezembro, quando o comércio começa a abrir à noite também. Que horas, idiota? Segunda-feira que vem. Boa noite. Papai Noel em Cornélio Procopio, com a abertura do comércio em Cornélio Procopio. Esse ano, a Associação Comercial está detonando a sua promoção. Tem três motos, três TVs, três geladeiras. Prêmio também para o colaborador, para o vendedor das lojas. Daqui a pouco, a gente fala sobre isso. Sete horas, vinte e um minutos. É rápido o nosso intervalo. Segura aí. Quem conhece a Patricinha já sabe que tem acessórios femininos, infantis e também para homens. Esta bancada está especial para você que quer presentear ou se presentear sendo um homem, né, Márcia? Isso, Dani. Entramos no Novembro Azul e separamos aqui uma bancada refleta de acessórios masculinos. Temos mochila, o chapéu do Gustavo Lima, que vai ter o show deles. Então, venha adquirir o chapéu do Gustavo Lima. Relógios, necessaire, boné, anel, óculos. Gente, tem uma infinidade de acessórios aqui. E para você que é homem e gosta de suas coisas tudo organizadas, temos tudo aqui. E é claro, tem também aquele copo especial para manter a bebida bem gelada nesse calor, né? Isso, esse copo tem durabilidade até de 15 horas gelado. Então, aí para você saborear aquela cervejinha, o copo tem aqui. Tá certo, gente. Tem diversas cores e modelos e muitas opções para acessórios masculinos. A Patricinha é onde? Fica na Avenida 15 de Novembro. O número é o 63 com o WhatsApp 43-3132-8488. Pega uma cerveja lá para mim. A Patricinha. Acessórios para todos os momentos. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. A rádio da cidade. RC FM. Você sabia que aqui em Cornélio Procópio, pertinho de você, agora tem nutrição, biomedicina e farmácia e o melhor na modalidade híbrida, com laboratório para melhor te atender? Agora não tem desculpa para você realizar o seu sonho. Venha para a Unicesumar Cornélio Procópio e faça o seu curso no seu tempo e o melhor com a mensalidade que cabe no seu bolso. Primeira mensalidade, apenas R$ 149. Vem conversar com a gente aqui no ATS, 43-984-18-5468. E a de Unicesumar. Em um clique, você mais perto do seu novo futuro. No mês da Black Friday, a Cerale derruba os preços altos. Descontos que chegam até 70%. Babushi, simples passo, sandália doce conceito, tamanco beira rio e azaleia R$ 39,90. Sapato Westline, sandália Nadri, chinelo Petit Jolie e Gata Mania, R$ 59,90. Tamanco Mariota, sandália da Cota, Mississipi, tênis Recoma, R$ 99,90. Tudo em dez vezes no crediário Cartões. Cerale, aqui o melhor preço sempre. RCFM. Aqui na Ouricar, você realiza seu sonho com o Consórcio Nacional Chevrolet. Planos em até oitenta e quatro meses, sem taxa de adesão. Parcelas de R$ 495,00 e você ainda concorre a R$ 25.000,00 toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero e até tabela VIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trailblazer 2022, a pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região, na Avenida Taqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616. Perceba o risco, proteja a vida. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, câimbras e outras dores, Tome Ser Forte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá e eu queria falar um pouco do Ser Forte. Faz dois meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço e eu consegui parar de comer unha. Minhas unhas estão grandes, o meu cabelo parou de cair. Foi um milagre na minha vida. Ser Forte, entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. RCFM 98,1. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público municipal, estadual e federal, e está precisando de dinheiro, Celso Crédito tem a solução. Dinheiro rápido e fácil na sua mão. Há 13 anos resolvendo o seu problema financeiro. E atenção, contratos novos. Além de refinanciar ou transferir sua dívida de outro empréstimo. Fazemos a antecipação do saque aniversário do FGTS. Celso Crédito. Na Rua Chieta. 581. Fone 3524 1221 e 3524 1019. RCFM. Conectividade é ter fibra BrasilNet na sua casa. Conectividade é mais do que promover tecnologia. É encurtar distâncias. É jogar no nível hard. Conectividade é viver na velocidade de um mundo novo e dinâmico. Conectividade está no nosso DNA. Afinal, a BrasilNet está há 12 anos conectando pessoas. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Na JH você pode. Na JH pode. Pode comprar todo o material que você precisa pra obra. Do básico ao acabamento. Pode escolher. Porque aqui tem variedade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor. Pode negociar pra não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JH você pode. JH Supermercado da construção. Grandes marcas. Os melhores preços. Compra o teu WhatsApp 3524-2288. Você ouve em todo lugar. RCFM Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João. Há 32 anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro 67. Sabe qual é a melhor alternativa para fazer o seu dinheiro render um mundo melhor e ainda muitos prêmios para você? O Cicred. Show de prêmios Cicred. Ser Cicred rende um mundo melhor e um show de prêmios para você. Adquira produtos e serviços da sua instituição financeira preferida. O Cicred. E concorra a mais de um milhão em prêmios. Show de prêmios Cicred. A sua instituição financeira completa. Confira o regulamento em www.cicred.com.br Barra promoções. R.C.F.M. 98,1 R.C. Repórter. Na R.C.F.M. Oferecimento. Center Supermercados. Barato todo dia. J.H. O supermercado da construção. Cicred investimentos. Onde o seu dinheiro rende mais. Ser Alê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Farmácia São João. Vivendo por você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Brasil Net. Conectando você e as pessoas. R.C. Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem. Camila. Está bonito demais o céu de Corneira. Deixa eu sair. Olha lá. Olha só que coisa bonita. Tirou eu de tudo agora. Mas que coisa louca. Escuro embaixo. Meio branco no meio. O azulzinho lá em cima aparecendo. E o sol já. Tem um foco do sol lá nos prédios. No meio da cidade. Os raios solares já aparecendo. Não tem previsão de chuvas para hoje. Aliás, para esta semana inteira não há previsão de chuvas. Cristiane Mendes da Silva. Bom dia. Eliana Maria Rodrigues. Bom dia. Jaqueline Barros. Bom dia. Gente. Bom dia. Janaína Roca. Bom dia. Vanda Neide Souza. Jaqueline Barros. Peter Lee. Bom dia. Aparecido Morato. 2.400. O que é esse 2.400 aqui, Morato? Luiz Paulo Marcolino. Ô, Luiz Paulo aí na capital do estado. Bom dia. João Marcos. Bom dia. Flávio Bruniera. Dá-lhe em Verdão. Ótima terça-feira. O Flávio veio ontem no programa do Bruno Magalhães, né? Eu cumpri a promessa. Veio cumprir a promessa. Quer dizer, veio fazer o Bruno cumprir a promessa. De o Bruno que é flamenguista roxo, né? Maria Aparecida Vilar. Bom dia. O Aparecido Maria com toda a turma. Lá na Vila Moreira. A Camila, não. O Tiago. A Rosângela. Amanda. Toda a turma aí, né, Rodrigo? O Eduardo Henrique. Bom dia. Na Feira da Luta. Falou lá do uso de máscara, né? A gente já falou dessa mensagem. Eduardo Sobrinho. Bom dia. Bete Temistocles. Temistocles. Bete Temistocles. Que nome bonito, mas diferente. Difícil de falar, né? É lá de sertaneja, né, Bete? Obrigado, viu? Dirce Lopes, Paivaluz. Bom dia. A Rosângela Valério. Bom dia, Mauri. A todos da IC. Que Deus abençoe. Boa. Jaqueline, já falei. Três, sete horas, trinta e três minutos. Sete e trinta e três. Olha, é... Neste final de semana, algumas pessoas viram lá algumas peças do Parquinho do Alto do Cristo. Colocadas no chão. No chão, né? O escorregador. Muita gente ligou aqui pra rádio. Você viu o ato de vandalismo lá no Parquinho do Cristo. E a nossa reportagem correu atrás. Mas será que foi vandalismo? Será que estão fazendo manutenção, revitalização no Parquinho do Cristo? A Daniane Souza foi atrás da informação. E você vai acompanhar comigo agora. Ela que conversou com... Não conversou com ninguém? Só ela trazendo a informação? É isso? Vai lá, Daniane. É você. Muito bem. Estou aqui no Alto do Cristo, em Cornélio Procópio. E aqui, nesta parte dos brinquedos, do entretenimento pras crianças, olha o que a gente encontra. Os brinquedos no chão. Afinal, isso é um ato de vandalismo. Subiram aqui, quebraram o parque? É um entretenimento pras crianças? Não é nada disso. A equipe está aqui trabalhando, reformando este espaço. E tiveram que desmontar parte dos brinquedos para poder mudar aqui a grama sintética que tem no chão. Que dá um amparo para as crianças, inclusive evitam que elas se machuquem caso caiam aqui no parquinho. Este material aqui, ele está sendo colocado por profissionais aqui, que são do município e também são de empresa terceirizada aqui. Que está fazendo a manutenção deste chão. Muitas pessoas passaram por aqui e filmaram apenas esta parte. E estava dando alerta de que os brinquedos haviam sido quebrados. Mas não foi nada disso. A equipe está trabalhando aqui firme desde semana passada para que hoje aqui, olha, finalizando este projeto de revitalização do parquinho das crianças aqui. Parte desta estrutura aqui teve que ser toda desmontada. Mas por que isso? Para colocar a grama embaixo e ficar tudo bonito. Como a gente já vê nesta parte, que já está toda pronta. Então, gente, calma lá. Neste caso aqui não é vandalismo não. É um trabalho da prefeitura para melhorar o atendimento para estas crianças. Lembrando que aqui no Cristo tem diversos pontos com câmeras. E que se a pessoa quiser cometer vandalismo aqui, as câmeras estarão sim fazendo flagra desta informação. Reforma no Cristo e revitalização aqui do parquinho. Nós estamos aqui acompanhando de perto também. Com informação aqui direto do Cristo de Cornelio para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem. Que bom, né? Que não é vandalismo. Que bom que é revitalização. Final de ano. Aquela grama a gente já tinha falado aqui esses dias atrás, né? Estava podre sendo arrancada. Agora, tudo bonitinho. Estão colocando. Ah, você viu como está ficando bonito? Está consertando. Dando segurança, principalmente às crianças, para os pais ficarem mais tranquilos. Não é? Sete horas, trinta e seis minutos. Fechamento de mês é na Ceralê Calçado. Sucesso total, gente. O que tem de gente aproveitando? Hoje, o último dia do mês, a Ceralê, quando fecha o mês, fecha com chave de ouro. E você não pode deixar de aproveitar as ofertas arrasadoras. Olha, o Tamanco de Jean, Lana Meire e Sandálias Marina Carvalho, que custavam oitenta reais. Você só vai pagar trinta e nove e noventa na Ceralê. E tem mais. Tênis infantil box duzentos. Tamanco via uno. Sandália molequinha em Beira Rio, de cem reais por quarenta e nove e noventa. Sapatênis estir, sapato bicarelo, tênis dry, energy e adron. De cento e sessenta por apenas setenta e nove e noventa. E, gente, você pode comprar nesse preço aí e você pode pagar no crediário da Ceralê ou, se preferir, nos cartões de crédito, em dez vezes sem juros. Mas, Amaury, custa trinta e nove e noventa o Tamanco da Dijian, a Lana Meire, a Sandália Marina Carvalho. Trinta e nove e noventa. Se eu parcelar em dez vezes, eu vou pagar três e noventa por mês. É isso? É isso, meu amigo. É fechamento de mês na Ceralê Calçados, pra você o crediário mais fácil da cidade ou, então, em dez vezes no cartão sem juros, no centro de Cornelio Procopa, em frente ao calçadão. Ceralê, aqui o menor preço sempre pra você. São sete horas trinta e oito minutos. Papai Noel tá chegando, né? Tá chegando. Segunda-feira que vem, é isso? O Ademir Balera, da Secretaria de Cultura, o Coruja, ele passa as informações, então, também da chegada do Papai Noel, que chega junto com o comércio abrindo à noite, em Cornelio, no dia seis de dezembro. A Daniane é quem conversou com o Coruja. Acompanhe. E o clima está de Natal. E preparem você de Cornelio Procopa e região, porque o Papai Noel já está pronto pra aterrissar em Cornelio Procopa. Estou aqui com o Ademir Balera, o Coruja, que vai falar pra gente dessa festa cultural de Cornelio Procopa, que é a chegada do Papai Noel. Tem data prevista pro bom velhinho parar aqui na cidade? É, o bom velhinho, ele vai chegar lá, Cornelio Procopa, no próximo dia seis. E esse ano será diferente. Esse ano ele vai chegar no coreto, no calçadão, e não em frente à prefeitura, como todos os anos. Nós vamos mudar esse ano a chegada dele, até porque nós estamos evitando, assim, muita aglomeração, nós estamos evitando, nós estamos seguindo religiosamente tudo que a vigilância sanitária está nos propondo, nós estamos conversando, uma preocupação é muito grande, porque ainda não estamos livres do Covid, mas ali vai estar todo mundo de máscara, com certeza, os pais, com os filhos, e a gente, nós pretendemos ser muito rápido, né? Vai começar às 20 horas, haverá uma apresentação de uma banda com músicas natalinas, bem rápido. O Papai Noel vai descer lá da, onde ali é a estação, né? Lá em cima. Vai descer pela avenida, ele, com os doentes, nós conseguimos um meio de transporte antigo, uma xaranguinha, um carimpedro, ele vai descer, o trajeto todo da avenida, vai passar pelo floreto, vai até a linha férvia, lá ele faz o balão na Praça Brasil e sobe ali pela Goiás, né? Goiás, aquela ali do Centro Cultural. Isso, pela rua do Centro Cultural ela sobe ali. Eu não lembro o nome, ele vai sair, ele vai de volta, vai chegar no coreto. No coreto. No coreto. No coreto. No coreto, ele vai chegar no coreto e ali então ele vai, o Amin vai entregar a chave da cidade para o Papai Noel. Esse ano, eu acredito que é um Natal diferente, é muito diferente esse Natal. Nós procuramos enfeitar a cidade muito antes, já está aí, já está há mais de um mês os enfeites na rua para a gente dar um clima de Natal esse ano, porque o ano foi muito triste. Foi o ano onde nós perdemos amigos, funcionários da prefeitura, tios, avós, sobrinhos, tal. Então, é um Natal diferente. Mas, por outro lado, também tem você, Coruja, por exemplo, que é um exemplo de um sobrevivente do Covid, que esteve internado e tudo mais. Então, é uma data para ser lembrada com saudade, mas também com felicidade. Por isso que eu vou festejar esse Natal, como nunca festejei um Natal, até porque eu nasci no dia de Natal também. Então, eu nasci junto com o menino. É uma honra. Agora, eu espero que os pais levem seus filhos, porque mesmo nesse tempo, ainda estamos em queda, a gente sabe, com esse contágio. Aliás, eu quero cumprimentar a Secretaria de Saúde do município, Vigilância Sanitária, todos os médicos da nossa cidade, enfermeiros, enfermeiros, que lutaram bravamente para que nós tivéssemos hoje uma desaceleração desse vírus. Então, eu convido os pais, até porque não teria como deixar de trazer o Papai Noel, o Papai Noel e a Procopio. Porque a criança, não podemos deixar de trazer esse sonho para a criança. Nós somos crianças. Fomos, né? Eu me levo até hoje do primeiro presente que ganhei. Então, eu acho que a criança, ela merece ver a chegada do Papai Noel. E você, Procopio, você é nosso convidado. Você também da região, dia 6 agora, a partir das 20 horas, no Coreto, do Calçadão, o bom velhinho, vai estar esperando por você. Ok? Tô certo. Confirmações aqui da Secretaria de Cultura, Daniela de Souza, para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. 7 horas e 42 minutos. Então, a partir de segunda-feira que vem, Papai Noel em Cornélio Procopio, comércio aberto e as promoções incríveis do comércio em nossa cidade, junto com a Associação Comercial, e que vai presentear você, viu? Aliás, já tá valendo a promoção. Você pode comprar no comércio de Cornélio, nas lojas participantes, preencher o seu cupom, vão correr a 3 motos, 3 TVs, 3 daquela geladeira. Eu tenho o sonho de ter aquela geladeira, que abre com duas portas, tem freezer, tem tudo. É um trem e é caro pra burra aquele trem lá, viu? 3 das geladeiras dessas, 3 motos, 3 TVs de 55 polegadas. É um cinema, dá pra você que compra no comércio de Cordélio Procopio, preenche o seu cupom lá e concorra, tá bom? O sorteio vai ser feito em janeiro. E usando máscara sempre, né, Edmar? Isso que é o importante. 7 horas e 43 minutos. Olha o recado da Unicesumar aí pra você. Sabe quando te dá um clique? Tá aí, esse foi o meu. Depois desse clique, eu comecei a aprender de onde eu estivesse. Tenho aulas de qualidade. E tenho tudo isso bem perto de mim. Mas o mais legal é saber que a cada clique, eu fico mais perto de realizar os meus sonhos. E a D, Unicesumar. A cada clique, você é mais perto. E se repórter, a verdade em primeiro lugar. Bom, agora 7 horas e 44 minutos. Unicesumar. Mais de 80 cursos, gente. Tem curso semipresencial e tem curso 100% online. Não tem desculpa pra não estudar. Porque além da qualidade da Unicesumar, tem o preço que é lá embaixo. Aproveite, tá? 7 horas e 44 minutos. O Ademir Balera, que é o responsável pela cultura do município, é um grande artista plástico. Nós temos vários monumentos aqui em Cornelio Procópio, que é de autoria e que foram feitos, confeccionados pelo Ademir Balera. Que é um, lá na Praça dos Ferroviários, do outro lado da rua ali, quando o Cornelio Procópio fez 50 anos, foi colocado ali uma cápsula do tempo, pra ser aberta quando o Cornelio Procópio completar 100 anos. E ali tem um monumento do Ademir Balera, do cinquentenário de Cornelio Procópio. Na entrada da prefeitura, do lado de fora, se você olhar à sua direita, tem um painel ali, que é feito em concreto, que é a especialidade do Coruja, contando a história de Cornelio Procópio, a chegada da ferrovia, do café, do príncipe. O próprio Coronel Cornelio Procópio está lá naquele painel também. E depois você, por várias partes da cidade, vai encontrar obras do Ademir Balera. O Quinzão tem lá um painel. Aqui no estádio Birajara Medeiros, na Vila Independência, tem um painel também do Coruja. Várias obras espalhadas por toda a cidade de Cornelio Procópio. Eu acho que tinha que fotografar isso, catalogar e colocar. Por que que eu tô falando? Porque essa imagem que a Camila está mostrando aí, da Neia, a mãe Neia, foi feita pela Ademir Balera, é isso? Em grafite. Mas foi o Coruja que fez isso aí? Impressionante. Igualzinha. Eu fui amigo da Neia, a Neia era a mãe Neia, tinha vários filhos aí na sua religião, e morava lá no Jardim Panorama. Onde é isso aí, hein? Na Vila América? Na quadra da Vila América. Olha que coisa bonita que ficou, hein? O Coruja fala, né? Ele fala sobre isso aí também com a repórter Daniane Souza. Vamos trazer, vamos trazer o Coruja, o Camila, junto com a Daniane, falando então desta homenagem, né, pra essa Procopense negra, que foi vítima de Covid também, em Cornelio Procópio. Agora você me pegou, Edvaldo. Deixa eu falar aqui. Aqui, ó. Ah, pra onde que tá, Edvaldo? No vermelho. No vermelho. Inauguração do painel em homenagem a Ialorixá Neia de Oiá. Que homenagem bonita, hein? Traz o Coruja falando com a Daniane aí, mais uma vez. Vai lá. Cultura Afro foi tema deste fim de semana em Cornelio Procópio, num evento muito bonito, de muitas homenagens. Aconteceu aqui uma homenagem a um ícone Procopense, uma mulher, uma guerreira, vítima de Covid, mas que era afro e levava a cultura pra onde ia. E quem vai falar um pouco mais deste evento, que foi organizado pela UEMP, mas com participação aqui do município de Cornelio Procópio, é o Coruja, o Ademir Balera. Ele, que é da cultura aqui do município, vai falar sobre este evento que aconteceu no domingo. Pois é, Ademir Balera, ontem nós tiramos uma festa muito bonita, lá na quadra da Vila América, onde tivemos participação de capoeiristas, de pessoas, de ligações afro, e nós prestando uma homenagem, um painel muito bonito, feito por um grande artista, que nós, uma pessoa ligada ao grafite, né, e que fez um painel da Neia, a Neia que eu a conheci muito bem, então eu entendo, eu conheço as convicções da Neia, uma pessoa lutadora, uma pessoa que lutava pela igualdade social, lutava pela igualdade de qualquer ser humano, ser humano pra ela, ela era uma batalhadora, brigava realmente pelo ser humano, é merecido esse painel pra ela, né, o pai dela esteve lá, meu querido amigo Chumbinho, a irmã, as duas irmãs dela, o Chumbinho ficou muito emocionado, nós também nos emocionamos, porque ela nos deixou, e como eu falei ontem, né, nós, com certeza, tivemos lá a presença da Neia, porque eu acredito na imortalidade do Espírito, então, foi um evento bonito, começou o dia 11 passado, pelas mídias sociais, né, e, 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 com o apoio da UEMP, quer dizer, a UEMP projetou, né, através do James, que é o secretário de cultura da UEMP, e nós, junto com, um convênio com 11 prefeituras e 3 universidades, e, cada, cada cidade fez lá o seu evento, né, quando era o Procópio, nós fizemos, ontem, tivemos esse evento em homenagem à Neia, então, foi um momento muito feliz, um momento de grande união, percebi essa união, percebi o pessoal da Capoeira, onde eles se respeitam, há um respeito mútuo, onde eu penso que poderia ter, em outras atividades, também o mesmo respeito, que eu vi ontem lá, né, teve lá o prefeito a mim, recebendo homenagens, foi homenageado também o pai da Neia, com um quadro, né, e ela foi o tema, ela foi a figura central da sétima amostra afro-brasileira. E, para quem não acompanhou esta homenagem que aconteceu no domingo, pode ainda passar em frente à quadra da Vila América, porque lá o painel está na área externa e, realmente, ficou muito bonito, né? Muito bonito ali, é a Neia que está ali, né? Então, são três artistas. Se você prestar atenção, você vai ver três estilos diferentes de pintura, né? Um pintor, o que eu disse que o apelido dele é Foguete, o outro é o Capão, e o outro também lá, eu acho que se não me falo de memória, é o Jorge. São três artistas que fizeram esse painel. Então, a figura central é a Neia, e a gente vai preservar esse painel, vamos passar uma resina nesse painel para que o sal e a chuva não modifiquem a tonalidade do painel, né? Está lá para a visitação pública, é mais um local de uma obra de arte para que os preocupenses possam ir lá, admirar essa beleza que ficou esse painel. Está certo. Com informações aqui da Secretaria de Cultura, Daniane Souza, para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Lindo, show de bola. Parabéns aí à Prefeitura, à Secretaria de Cultura pela iniciativa. Tem que passar logo essa resina aí, viu, Coruia? Se não, daqui a pouco o tempo, a chuva começa... Pode tirar isso aí. Agora, o que quer? Um bom pichão. Então, tem que passar resina para evitar, mas não, é uma obra de arte, né, rapaz? Coisa linda, coisa linda. Parabéns, homenagem à Neia, homenagem à raça negra desse país. Nesse mês de novembro, comemoramos o Dia Nacional, né? Da consciência negra. Uma raça sofrida. Aí, até vi um post durante esse mês que eu não descendo, não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de humano que foi escravizado. É uma vergonha isso. Eu tenho vergonha dessa parte da história do mundo, né? E do Brasil, especificamente, né? Cultura africana, cultura negra, coisa linda, que tem que ser realmente divulgada, e que tem que ser realmente valorizada. O que é, Edvaldo? Ah, do Paquidônia, mas é lá do Distrito de Congonhas, é isso? Faleceu a dona Zumira, faleceu? A dona Zumira, Antônio Braga Marinho, tem oitenta e um anos de idade, está sendo velado lá em Congonhas, né? Será velado a partir das nove horas da manhã e vai para o cemitério de Congonhas às quatorze horas. A dona Zumira é bastante conhecida lá no Distrito de Congonhas. Deixa eu mostrar ela aqui. Ela já está aí, ó. Meus sentimentos aqui, a família, então, da dona Zumira, tá? Sete horas, cinquenta e três minutos. Deixa eu falar da escola Rui Barbosa e o Colégio Águia Master. Preparados para receber o seu filho já no ano letivo de dois mil e vinte e dois, com toda a segurança, já está realizando a matrícula do seu filho na escola que mais aprova em Cordélio Procopio e região. Gente, e aproveite, hoje dia trinta ainda é aniversário, mês de aniversário, oitenta e um anos da escola Rui Barbosa e você tem vários motivos para matricular o seu filho lá na escola Rui Barbosa. Como eu disse, é a melhor nota do Enem e a maior aprovação de uma escola aqui de Cordélio Procopio em vestibulares. Atividades extras como línguas, né? Inglês e outros esportes também. Professores e pessoal técnico competentes. O melhor material didático. Acolhimento especial a você. Não perca tempo. Matrículas abertas para o ano letivo de dois mil e vinte e dois, para o ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental um e dois, ensino médio, que é o Colégio Aguia Master, para você viver tranquilo e formar o seu filho e a sua filha para o futuro. Matricule já o seu filho na escola que mais aprova em Cordélio Região. Informações pelo WhatsApp 99951-1850. Ou faça uma visita pessoalmente para conhecer toda a estrutura do Rui Barbosa ali na Rua Pernambuco 25. Escola Rui Barbosa. Muito mais do que uma escola. Sete horas e cinquenta e cinco minutos. Walter Pereira, bom dia. Divo, bom dia. Maurício Campos, Jones e Camila. Olha o Jones aí, Camila. Bom dia, Camila. Está dando bom dia para você aqui, Camila. Bom dia para o maridão aí também, né? Vinícius Martins. O Fraga está dizendo aqui o monumento de Cornélio, ao hino de Cornélio Procote da Prefeitura. Linda demais. É que o nosso hino já conta a história também da cidade. O painel também retrata o hino na letra do saudoso professor Átila Silveira Brasil na música da professora Raquel de Paula Graciano. É, rapaz. O hino de Cornélio Procote. Maria José Domingos, bom dia. Ani Luiz e Edneia Tavares. Disse no Vitor Dantas, são sete horas cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis. O que eu falei que a gente ia trazer, Camila? Ah, as três bicas. Dá tempo? Dá tempo. O vereador Rafael faz visita à Praça das Três Bicas e diz que um dos projetos dele como vereador é lutar pela revitalização de todas as praças de Cornélio Procote. Vamos ver como é que ficou as Três Bicas. Daniela e Souza. Quando falamos em praças, a gente sabe que é um trabalho que atende a comunidade. Eu estou aqui com o vereador Rafael Ranush, aqui na Praça das Três Bicas. O trabalho que iniciou nas praças foi na Botafogo e agora se estende para outros bairros. Rafael, fala pra gente, o que foi feito aqui nesta região aqui das Três Bicas, uma tradicional praça aqui de Cornélio? Isso. Bom dia, Dani. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Pessoal, como vocês viram lá na Praça Botafogo, a gente fez um trabalho bem grande lá e bem completo, né? Isso desde o mandato passado. A gente começou fazendo parquinho para as crianças, fizemos agora as duas quadras de futebol, de futebol, futebol de areia, nós fizemos academia ao ar livre, nós fizemos aquele equipamento específico, que agora não me recordo o nome, para malhação, para, como se diz, alongamento e tudo mais. Então, assim, por que o vereador decidiu fazer lá na Botafogo? Não tem motivo nenhum específico, gente, do fato de eu morar perto da Botafogo, como eu ouvi algumas pessoas comentando. É simplesmente o fato da gente ter o bom senso de o quê? A Botafogo é a praça mais frequentada de Cornélio Procópio. Então, ela foi a praça que a gente usou como modelo, a praça que a gente quer fazer, assim, o padrão. O que for bom lá, a gente vai transformar em todas as praças de Cornélio. Aqui nas Três Bicas, por exemplo, não tem o espaço da Praça Lotafogo. Então, é impossível a gente fazer, por exemplo, um campo de futebol, um campo de futebol, um campo de futebol de areia, não tem como. Mas aqui embaixo, daqui a pouco a Dani vira a câmera para vocês verem, tem um espaço que dá para a gente fazer uma academia da terceira idade, ou uma academia ao ar livre. Aqui a gente reformou a praça completamente, teve reforma, teve reforma do piso da praça, vai ter paisagismo agora, vão cortar os galhos das árvores, vão aparar todas as plantas que nós temos aqui. Então, assim, a gente está tentando fazer com que todas as praças de Cornélio sigam um padrão, como se fosse uma cidade grande, para que fique bonita e para que as pessoas aproveitem nos bairros delas. E o principal que eu quero falar para vocês, quando a gente começar o trabalho em cada praça, em cada bairro, a gente vai procurar vocês, vai na casa de vocês, perguntar o que vocês preferem. Se, por exemplo, lá na Praça do Panorama, houver um campo, o que vocês querem? Um campo de futebol? Um campo de vôlei? Um campo de basquete? Vocês querem mesa para jogar xadrez, para jogar um truco, para jogar um baralho? A gente quer saber o que a população daquela região prefere para que a gente faça isso. Eu não vou dizer que a gente vai fazer em todas as praças de Cornélio, eu não posso prometer isso, isso é uma coisa que a gente quer, a gente espera, a gente sonha e a gente vai lutar para conseguir, mas não é uma promessa, eu não tenho como prometer isso, né? Isso vai depender da renda anual que o município vai receber, que a gente vai poder fazer, mas aqui já começou, então vocês verem, começou na Botafogo, agora aqui nas Três Bicas, nas Três Bicas nós já temos a Academia da Terceira Idade que vai ser construída aqui, está para chegar, então assim, a gente vai fazer isso todo mês, todo mês a gente vai tentar fazer pelo menos uma praça aqui em Cornélio. E eu espero que vocês gostem desse trabalho, que vocês se envolvam, que vocês deem a opinião de vocês, para que a gente faça algo que realmente, assim, ocupe vocês como família, as crianças de vocês, os mais velhos, para que a gente deixe a cidade mais bonita, e a cidade mais confortável e agradável para cada morador de Cornélio. Tá certo, Rafael. Então, vou aproveitar já esta pracinha, que já está tão gostoso, tem esse ambiente diferenciado, olha, os bancos já foram revitalizados, e eu vou sentar aqui, como fazia antigamente, porque agora as praças terão um ambiente mais adequado para as famílias. Com a informação direta aqui, da Praça das Três Bicas, Daniane Souza para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bom, oito horas, um minuto. O que eu tomei de água dessas três bicas, rapaz? Minha avó tinha a pensão carbonera, lá na Benjamim Constant, e eu saía da minha casa e passava pela Rocha Pombo, subia a escada ali das três bicas e tomava água nas três bicas. Na época do prefeito Eduardo Trevisan, fizeram um exame naquela água e descobriram que estava contaminada a água. Aí, fecharam a bica. Mas me parece que agora tem água de novo, foi totalmente revitalizada. Parabéns, viu, Rafael? É isso. Ah, o vereador não tem caneta, Maurinho. Ele não pode fazer, mas ele pode encher o saco do prefeito e falar, não, tem que fazer. Agora, você imagina, o cara é vereador, tem força para cobrar do prefeito. Ter filho do prefeito vai ficar mais fácil, né? Aí fica mais fácil. Parabéns, viu, Rafael, por essa visão aí, deixar a cidade bonita, criar ambientes onde as famílias possam se encontrar, bater um papo, passar momentos, principalmente com o calor que está fazendo, né? Sentar no banquinho desse aí deve ser bom demais. Parabéns, viu, são oito horas, dois minutos, final do RC Repórter. Nós voltamos amanhã às seis e trinta. Vem chegando a Regina, o Padre Marcelo, com o Conexão 98. Às doze horas, Paulo Bueno, mais um líder de audiência no Fala Cidade. E também, Bruno Magalhães, às dezoito horas, com o RC News. Você falou que está chovendo? Não tem previsão para hoje, Cristian. Não, mas está assim desde hoje cedo. É que você acorda tarde. A gente que acorda cedo aqui, né? Camila, Edivaldo. Até o Arthur acordou mais cedo hoje, o filho da Camila. Ontem à noite fechou também o tempo. Eu achei que ia chover essa noite, mas não choveu. E não há previsão de chuva. Mas como é uma previsão, não é uma certeza, tudo pode acontecer. São oito e três. Bom dia e até amanhã. Tchau. Oricar Chevrolet. A sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. A melhor avaliação no seu seminovo. Parcelas que cabem no seu bolso. Planos especiais com taxa zero. Os modelos mais desejados do Brasil. Tecnologia de ponta, motor turbo e Wi-Fi nativo. Descontos especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Oricar. A sua concessionária Chevrolet. Na Avenida Taqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone, 3524-1616. Cornélio Procópio, Paraná. Quem procura, encontra. Na Oricar Chevrolet. RC Repórter. Na RC FM. Oferecimento. Center Supermercados. Barato todo dia. JH. O supermercado da construção. Se crede investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Cerale Calçados. Aqui o menor preço sempre. Farmácia São João. Vivendo por você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Brasil Net. Conectando você e as pessoas. Bíblia. Tchau, tchau.